Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Batman, não, brincadeira, eu sou o Rafael Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, mano, essa é uma nova série, né, experimentando deliveries, né, mano, espero que dê certo, e enfim, gente, dessa vez vai ser com The Heroes Burger Delivery, olha só, não, olha que coisa linda, mano, lutando contra a sua fome, veio lacradinho, eu gosto de ver isso, né, enfim, gente, antes de mais nada, se vocês querem que essa série continue aqui, continue, né, deixa muito like, e comenta aí, mano, se vocês já experimentaram o The Heroes Burger aqui de canoas, mas aqui em canoas, mano, é novidade, mano, é novidade, se eu não me engano, inaugurou ontem, ontem, dia 1º de agosto, vocês tão vendo bem pra frente, enfim, a data que eu tô gravando é meio que inaugurou, beleza? É isso que eu queria dizer pra vocês, veio um recadinho aqui, mano, olha só, mano, um recadinho, Mulher Maravilha mandou um recado, se você tirar uma foto do seu pedido e nos marcar no Instagram, você estará ajudando a combater os inimigos e salvando canoas do perigo dos vilões, The Heroes Burger Delivery. Lembrando, o The Heroes Burger Delivery me mandou esse, eu não sei, mano, eu sei que é o hambúrguer, é o bat-burger, mano, eu sei que é o bat-burger, então a gente vai abrir aqui pra vocês, ó, bonitamente, mano, veio bem lacradinho, ponto positivo pra Grifinória aí, espero que vocês sejam em Grifinória, tá? Enfim, vamos abrir aqui, ó, um box de comida, mano, eu adoro fazer um box de comida, na moral. Caraca, moleque, olha isso, gente, peraí. Veio, quase que eu caí aqui, Jesus, mano, veio batatinha, batatinha rústica, olha aqui, olha só, mano, olha isso, batatinha rústica, eu não vou comer ainda, peraí, né, a gente deixa aqui, ó, bonitamente, vamos ver o que mais vem aqui. Veio um molho, olha que legal, mano, veio um molho especial caseiro, pra vocês verem aqui, ó, foca no molho, não foca em mim, enfim, veio o molho aqui que não focou, né, mas enfim, veio o molhozinho, tá aqui em cima e, caraca, moleque, olha que da hora. Ai, vem sachê, mano, vem sachês ainda, isso é muito bom, porque tem delíveres que não vem sachê, mano, grositei, vem molhos e sachês. E era isso, mano, vou botar aqui pro ladinho, ó, bonitamente, veio nessa caixinha do Batman, toda personalizada. Caraca, mano, eu vou ter que chegar perto aqui pra vocês, olha só que hambúrguer lindo demais, mano, olha só a apresentação, mano. Hambúrguer preto do Batman, por que que vocês acham que eu tô com o bagulhinho do Batman, mano? Porque aqui, eu sou o Batman, mano, o cheiro tá sensacional, gente. Esse aqui é o Bat Burger, galera, mano, olha só, velho, a apresentação, mano, na moral, velho, na moral, eu nunca vi um hambúrguer preto, velho. Se vocês virem, um hambúrguer preto, mano, é do The Heroes Burger, porque em canoas, na moral, eu nunca vi, todo personalizado assim. Tem outros também, que vai ficar no link da descrição, acessem. O Instagram deles é arroba TheHeroesDelivery, mano, acessem lá, não vão se arrepender. Enfim, apresentação 10, mas enfim, eu vou pegar um prato, mano, não sempre esqueça um prato, beleza? Então, corta aí. Galera, já tô aqui, cara, eu, mano, na moral, eu curti demais essa caixinha que veio o hambúrguer, gente. Olha que demais, mano, cê é doido, mano, olha que coisa linda, velho, de super-herói mesmo. O meu é o batemurguer, veio com o símbolo do Batman ali. Mas, enfim, agora vai ser... Vamos aqui, mano. Primeira coisa, experimentar as batatas rústicas, mano, vamos lá. Caraca, mano. Não é uma batata frita normal, sabe? É diferente. Eu curti a batata, mano. Vamos provar esse molho aqui que eles mandaram, mano. Esse molho aqui, vamos ver se é bom. Se eu conseguir abrir, né, mano, 10 a 0 pro negócio aqui. O cheiro tá maravilhoso. Não posso reclamar, vamos botar aqui. Vamos fazer um teste, pegar uma... Mano, olha essa batata, mano. Na moral, foca a batata. Olha essa batatinha, mano. Cara, eu faço teste aqui pra vocês e vou dizer se é bom. Eu vou ter que fazer o teste novo, porque foi muito rápido. Vamos saborear. Ó, cara, o cheiro é muito bom. A batata e o molho estão aprovados, mano. Aprovadíssimo. Galera, antes de mais nada, mano. Se vocês querem que esse tipo de vídeo continue eu provando deliveries, né? O meu deliverizando aqui. Gente, deixa o like. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o Burgão. É o Bat Burger do The Heroes Burger, mano. Olha o tamanho de... Mano, olha a minha mão. Ai, enfim, gente. Vamos fazer o teste agora mesmo. Enfim, então, peraí. Eu só vou pegar um guardanapo, então corta aí. Pessoal, já peguei um guardanapo aqui, né, mano? Pra me limpar. Minhas mãos, vamos remangar aqui. Gente, vamos... A hora de la verdad... Vamos pegar aqui um guardanapinho. Vamos ver se é realmente bom, mano. Mas deixa o like aí, mano. Vamos lá. É realmente bom, mano. Eu vou ter que dar outra margarida só pra confirmar, gente. Peraí. É um momento de silêncio, né? Porque é muito bom, mano. Mostrar o meu babado pra vocês. Cara, é muito bom. Eu fiquei... É que é... Ele é preto, mano. É o bate-burger. Eu fiquei tipo... Será que vai ter um gosto diferente, né? Alguma coisa? Gente, não. Mano, não tem um gosto diferente. Na moral, é muito da hora, mano. É literalmente todo personalizado do The Heroes Burger, mano. Será que o molho fica bom, mano? Já sei o que eu vou fazer. Com o hambúrguer, né, mano? Vamos botar aqui um pedacinho do hambúrguer. Aqui é o molho. É, gente. Usem uma colherinha, né? Não usem a batatinha frita pra fazer isso. Mas vamos lá. Com o molho deles fica bom também. Enfim, galera. Feedback. The Heroes Burger é de canoas aqui, né? Pra quem não sabe, inaugurou essa semana, né? Esse mês aqui de agosto. Segue eles aí. Vou botar aqui pertinho, ó. Segue eles aí, mano. O Instagram vai estar na descrição pra vocês darem uma conferida, uma olhada. Esse vídeo vai servir de parâmetro pra ajudar vocês a pedir ou não, né? Tá muito bom, mano. Na moral, tá muito bom. Eu adorei a batata... A batata rústica, velho. É diferente, tem um temperinho, um molho. É muito bom, gente. Eu pensei que por causa da cor ia ser bugado, mas não, velho. É bom. Bugado, tipo, quero dizer, tipo, um gosto diferente, tá, gente? Não leva a mal. Enfim, queria agradecer ao The Heroes Burger Delivery por ter enviado esse bate-burger aqui, mano. Veja no Instagram deles lá os preços e tudo mais. E eu fico aqui à disposição, então vamos pro meu feedback. Gente, eu gostei. Esse é o bate-burger, ele tem dois hambúrgueres. Cheddar, bacon e molho. Eu tô arrotando aqui, desculpa. Enfim, pro meu gosto, eu curti. A batata rústica também, o molho também. Então, tudo... E, mano, isso é sensacional, gente. Veio numa caixinha ainda. É uma pena, gente. Tem que jogar fora. Mas, enfim, é uma experiência diferente. E era isso, gente. Esse foi mais um Provando Deliveries com The Heroes Burger Delivery. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal. E valeu, falou e fui.